Praticar uma arte marcial atrapalhando hipertrofia? Natan, é assim, quando você fala de hipertrofia em nível suprafisiológico, quero ser um físico turista. Sim, quando você fala de hipertrofia pra você ter um físico definido, não. Então, se você não quer, sei lá, virar um Fábio Giga da vida, faz seu Karatê, seu Muay Thai, seu Jiu-Jitsu, o Kickbox, o que você quiser. Agora, se o seu objetivo é montar um físico, e esse físico nos modos do fisiculturismo, aí sim, aí a gente tá falando de um esporte fisiculturismo que ele é bem exclusivista, né. Pensa que você cresce não quando você tá fazendo musculação, mas quando você tá descansando dela. Então, na hora do descanso dela, quando você tá fazendo o seu músculo, o que você vai fazer? Você faz um treino de alguma coisa, ou seja, você desagrega toda aquela informação, interrompe o processo, e transforma ele de uma forma muito ineficiente.